Imperativo, imperativo em Guarani. Raupelo mitamba te comba ela porte. Sejam bem-vindos. Vamos ver hoje os imperativos em Guarani, como que usamos e quando usamos, no plural e no singular. Vamos direto para a nossa aula. Eu separei aqui este roteiro que está aqui, já a aula montada. Temos no singular e no plural. Aí vocês vão ver aqui que eu separei algumas coisas. Primeiramente, eu vou ler, né? Emonde ndeao. Emonde ndeao quer dizer vista sua roupa. Reparem que emonde é o verbo e a letra e é a marca do imperativo para... É a partícula que marca o imperativo do singular e a letra p é a partícula que marca o imperativo do plural da segunda pessoa. Então, vocês viram aqui que temos emonde ndeao quer dizer vista sua roupa. Este emonde, no caso, se torna imperativo. Monde quer dizer vestir ao roupa. E temos aqui novamente emonde ndeao. E carainha carangue quer dizer penteie seu cabelo. Reparem que a letra e também é o imperativo. Neste caso, este verbo é um verbo aireal. O carainha quer dizer literalmente arranhar. E no caso, nós usamos carainha para pentear. Por isso, eu coloquei pentear aqui. Mas ele é como se fosse arranhar. Na tradução literal se usa para arranhar. E neste caso de carainha carangue usa-se para pentear o cabelo. Então, aqui no caso, nós temos este verbo aireal que eu falei. Se você ainda não viu o verbo aireal, vou deixar passando aqui nos cards sobre verbos aireais. Para você ter uma noção também. E o mesmo se repete aqui para imperativo plural. E aí, está muito frio por aí. Aqui na minha região está 16 graus neste momento. Nublado, chovendo bastante até na verdade. Comentem aí como está o clima aí para o lado de vocês. O que vocês estão achando desta aula aqui. Vamos, então, continuar aqui para o plural. Pemondê. Está vendo que já usamos o P. Pemondê. E também muda aqui o pronome pendeaô. Pendeaô, no caso, já é vossa roupa. Então, no caso aqui, suas roupas. A gente não pluraliza por causa que já usamos pendeaô. Vistam suas roupas ou vossas roupas. E aí, temos novamente o mondê, que quer dizer vestir. E a O roupa. E aqui embaixo, nós temos peicarãe, penea carangue. Quer dizer, pentei vossos cabelos. Pentei seus cabelos. E no caso, carãe, pentear. E não tinha mencionado aqui que acarangue quer dizer cabelo. Acã é cabeça. Irague é pelo. Então, seria pelo da cabeça. Uma outra curiosidade que não expliquei. Reparem que aqui nós temos a segunda pessoa, Andê. Quando a palavra é nasal, então, a gente suprime a letra D do meio. E esse D que está aqui no meio da segunda pessoa. Por isso, ela se tornou Nê aqui. Nê acarangue. Porque acã é uma palavra nasal. Por isso, ela se tornou a palavra Nê. E aqui a mesma coisa. Pene e não pende. Compreendido essa parte. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E para quem quiser, me escrevam ali nos comentários pedindo o PDF desta aula e de outras aulas. E pedem que eu vou mandar o contato. Entrem em contato pelo WhatsApp. Aí eu mando para vocês pelo WhatsApp em PDF. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Espero que tenham uma boa semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.